Casou, lascou-se. O homem, ele deveria casar com o homem. Não é o que vocês estão pensando. Porque vocês moram numa comunidade pobre e acham que casamento é só sexo. Não. Casamento é uma sociedade. O homem deveria casar com o homem. Você vê. Você casa comigo. A gente vai comprar um apartamento em boa viagem. A gente olha os apartamentos. Eu gostei, você gostou. Quanto é um apartamento? 100. Como é a divisão? Eu dou 50. E você dá 50. Não é? Qual é a probabilidade de isso acontecer vocês casando com a mulher? Zero. Você paga todo e se separar, dá ela. Porque essa danada entra no casamento só com o chibigo e o clipe de eleitor. Entendeu? É um pedacinho de couro mais caro que eu já vi na face da terra. O javali da Groenlândia, que é animal difícil de pegar, o couro é mais barato. O couro miserável está do couro do chibigo. Já endoidou gente, já fizeram terra. É um miserável. Porque esse negócio de casamento, cara, já pensou a gente casada? Tu chega do trabalho, aí diz, vou para o jogo. Eu digo, vou também. Qual é a probabilidade de tua mulher querer ir? Por jogo. E de lado, vou pegar mal umas negas. Eu digo, oxe, se tiver duas, eu vou contigo. Quando é que tua mulher vai dizer isso? Ela fica perguntando, tá onde? Liga 10 em 10 minutos. Parece uma escrava. Agora eu faço feito de incêndio. O incêndio diz, é, eu vou para a rua por bandido de homem, dinheiro ou a vida. Eu volto para casa, a mulher fica com doido. Isso é que é escravidão, rapaz. Tu viu essa festa, essa mulher fazendo...